Referências pra nos dar essência, eu peço bênção A quem chegou primeiro, camarada e sua moda de viola no terreno Parando as noites adentros, iluminadas ao luar Sobra a luz dos candeeiros, eterno Jackson Grandioso Michael, Pedro, Paulo e Genival Gog, Blu e Brau, Adonirói, sua boemia, poesia em abundância Renato Russo dizia, é preciso amar, escrever, sonhar Pertenceis ao outro pra poder se achar Deixe-me, preciso andar, acendam as luzes quando a música acabar John, Jim, Jimmy, Tom, Elis, Lauren, Defugis Bono, Cortes, Aques, Rainhas, Dade da Pedra Rock'n'Roll no Flow, Demutantes a Estúlgis João Cabral, Sérgio Sampaio, Cordel do Fogo Encantado Quando ouvi Kenny Arcana, reparei extasiado Descendo o rio que vai do sertão a capital Prodei pra chegar além, eu viajei de trem Por entre muito pedra e bala, faça fala Faça que corte tudo que via do mal I'm missing in the rain Minha escrita ascendente, consciente na de que Música real me sintonia com a mente Antes que o fruto, semente que germina Arma que alimenta, bonita menina Força pra seguir em frente Eu faço rima popular, original E em cima das batidas é poesia verbal Com microfone atinge o caixa de headphones Muro nos nomes, muro MC é o nome Sou o que sou, não finja que é dom natural Poesia em alto nível contra os bang do mal Vida, escola, rua, lousa, fag, bomb, mural Muros e nomes, muro MC é o nome Canto porque quero, não negue Todo amor dentro de mim, me entrego De corpo e alma sempre que não sinto os pés no chão Sensação, pulsação Acelera pra ver se a Vera Aborder mais de longas pernas Eram meses, foi se veio outras vezes Quando pensou que entre Adentrou por entre os ventres Abriu porta com sorriso Cativo, coque, baião, maracatu, reggae, chinelo Sorriso foram elos Corrente, ciranda, canção Moça quem canta, me ouça Que quem escuta, lhe pede Dizem que amor não se mede Favor, presta atenção Eu faço verso de vida Poesia além da razão Pro mundo a minha escrita Pra ela, meu coração Lírica em veste e prosa Poesia que veio da roça Inspirado em canário Braço preto azulão Drummond, Guimarães, Rosas Vinícius, Chico, Sabota Pessoa essa, Queiroac Pa que big chorão Eu faço rima Por fula original Em cima das batidas É poesia verbal Com o microfone atinge O caixa de headphones Muro nos nomes Mureme se é o nome Sou o que sou Não finja que é tão natural Poesia em alto nível Contra os mangues do mal Vida, escola, rua, é lousa Tag, bomb, mural Muro no nome Mureme se é o nome Mureme se é o nome Muro no nome Mureme se é o nome Mureme se é o nome Mureme se é o nome Eu faço rima Por fula original Em cima das batidas É poesia verbal Com o microfone atinge O caixa de headphones Mureme se é o nome Mureme se é o nome Sou o que sou Não finja que é tão natural Poesia em alto nível Contra os bugs do mal Vida, escola, rua, é lança Tag, bomb, mural Mureme se é o nome Mureme se é o nome Muro nos nomes Mureme se é o nome Que sou na mídia Que é tão natural Poesia em alto nível Contra os bugs do mal M, R, O, R, O, R, O Muro nos nomes Mureme se é o nome M, U, R, O, M, U, R, O M, U, R, O, R, O M, U, R, O, M, U, R, O, M, U , R, O, MC Sem dó M, U, R, O, R, O Representa é si, O, O, O Obrigado pelo instrumental, máximo respeito Salve Belito, já na caminhada irmão